Fala aí rapaziada do YouTube, é gameplayzinho meu com cientista, que é o cientista level 10, é o químico, fazendo a X16 pra vocês, só pra mostrar um pouquinho como eu tô jogando. Eu, meu amigo João aí, que tava na páreo, um abraço pro João, mano. Tamo junto. Curta aí o gameplay que vale a pena. Mostrar um pouquinho pra vocês como é que joga com essa classe. Ele parece ser difícil no começo jogar, né? Eu liberei o... Ele é liberado de soldado, que é o soldado camuflado. Deixa eu falar, peraí. Aí, mas depois vocês acostumam, cara? Bom pra caralho aí. É batata, maluco. É batata. É difícil jogar, mas depois de acostumar vocês ficam overpower, mata todo mundo, sempre pontua mais na fase. Além de ele matar, ele vai curar, reanimar, né? Vai animar a pessoa, vai curar. Vai matar overpower com a arma de proveta, que não dá pra encarar. Girassol de frente com proveta, não dá. Tem como. E é isso aí. Curta aí o gameplay. Falou, abração. É assim que tu upa level. Eu tô 46, tá falando que vai completando level na classe, tá falando. Ui. Batei. 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 Vou pegar. Batei. Cêra. Moleque, o Mateus, que é o Mateus, é meu sobrinho, né? Ah, ele mata muito com granada, mano. Ah, não, não. Ele mata com granadinho. A bombola pegajosa, mano. Pegava. O químico ainda é. É. Ah, ele atira bem. Ele atira que nem o químico, só que atira menos. Atira 30. O químico atira 40 cada tiro. Se fosse no folho todo. Ah, o trouxa. Ah, o que é isso? Isso é tão louco. Calma, mano. Tá ficando maluca, mano. Ah, o que é isso? Ah, o que é isso? Ah, eu sou overpower, cara, eu não tenho ciado Tipo, o level 10 do Cacto, que é o Cacto camuflado Cada porrada dele é 66, mano Isso porque diminuíram o dano, que era 88, moleque, cada porrada que o Cacto dava É, isso aí porque esse jogo lançou primeiro para Xbox One, tá ligado? Aí teve um rebalanceamento E eles pioraram muito o personagem O Cacto também Ah 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 O meu que eu estou usando, eu estou usando aqui, não dá 30 Como dá, é que você vai comprando as moedinhas de 20 mil, aí tem aprimoramento Carregar mais rápido, mais dano, olha quanto eu matei É que eu jogo um pouco Eu estou assim, jogando assim, estou desse jeito Eu estou desse jeito, jogando Mano, é papo de eu chegar em Nego, Nego dar a minha volta e fugir Nego olha pra mim, volta e vai embora Nego tem medo Tchau 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 Tchau